e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muca trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no forza horizon 5 e hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem para carros específicos da expansão da hot wheels beleza então lembrando que as configurações de tonagem dos carros aqui na hot wheels são diferentes do horizon México então hoje a gente vai começar com esse Koenigsegg aqui lembrando que eu vou fazer uma lista de top carros da expansão da hot wheels então se você é novo no canal já se inscreva e aproveita e clica na descrição do vídeo que tem uma lista de dicas para você que é novato aqui no forza horizon 5 então vou te mostrar todas as peças as configurações de tonagem uma volta rápida que eu fiz com esse carro durante as nossas lives da twitch que ele pegou top 16 do mundo e depois eu acho que eu tenho uma corrida online que eu fiz também lembrando que eu ainda não treinei nas pistas eu estou aprendendo então teu eu estou meio barbeiro ainda mas o carro pessoal falou que é excelente inclusive os outros modelos que eu vou trazer para você na próxima semana antes deixa eu te mostrar que uma novidade nessa pintura nova que eu estou utilizando desse carro que ela é exclusiva da hot wheels e está disponível para todos os jogadores é só você clicar aqui na hora que você vai lá no editor de pinturas você tem essa opção aqui na hora que você aperta o botão rb você tem essas opções aqui de pinturas que são exclusivas dos carros os super tirantes da hot wheels que vem essa pintura aqui exclusiva são apenas para carros especiais da hot wheels que tem essa pintura que se eu não me engano o nome da pintura está escrito olha espectro flame essa pintura que é só as duas edições prêmios da hot wheels que tem essa tonalidade de cor aqui que é muito bonita então sem enrolação estamos aqui na parte de aprimoramentos eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro aqui conversando aqui pela conversão troca de motor esse carro que está utilizando o 5.1 v8 os carros rwd nem todos dá para fazer esse tipo de configuração aqui na minha opinião são carros carros bugados porque esse carro aquele tem 1.172 kg e 1.341 de potência nenhum carro normal da s1 consegue chegar nesse nível aqui são só os carros bugados depois eu vou trazer a lista de carros que dá para você fazer esse tipo de configuração aqui vai ter que ser tração traseiro os carros traçando as quatro rodas aqui no fuso horário 5 na expansão da hot wheels eles não estão andando nem próximo do que eles andam lá no horizon méxico por incrível que pareça esse carro não precisa de nenhum item aerodinâmico totalmente original pneus e aros composto de pneu esse carro que pode utilizar o pneu de rally largura de pneu dianteiro não largura de pneu traseiro pode colocar no máximo tamanho do aro dianteiro e traseiro pode deixar original estilo de aro como você está vendo ele tá original também largura de pista dianteira e traseira você pode colocar no máximo conjunto de transmissão embreagem pode deixar original transmissão original linha de transmissão você pode colocar de corrida diferencial eu coloquei o de rally teoricamente o diferencial de rally ele é mais complexo para carros que distribui muita potência diferenciada né principalmente porque o carro anda fora de estrada então você tem que ter um diferencial mais complexo eu prefiro diferencial de rally quando tem altas rotações teoricamente faz sentido agora eu não sei que não fosse se você quiser fazer igual o nick tv faz que usa diferencial de corrida pode mais o diferencial de rally ele é um pouco melhor nessa questão de complexidade então só testar o carro plataforma e controle freios originais o pessoal todo mundo tá utilizando molas aqui amortecedores de rally é por isso que o carro tá alto desse tanto eu vi que muita gente tá reclamando que os carros estão altos demais mas na teoria do força se você quer o melhor desempenho possível para você ganhar corridas com facilidades no modo online você vai ter que usar essa configuração aqui se você utilizar as molas originais nesse caso desse carro é de corrida ou um carro muito baixo ele vai pegar no looping você vai perder velocidade tá bugado então enquanto não resolver a gente vai ter que utilizar molas amortecedores de rally se você quiser também você pode deixar ele rebaixado a mola e amortecedor de rally ele tira esse bug se você quiser pode deixar baixo mas você vai ter um problema de manobra então é melhor deixar alto reforço no chassi o pessoal utiliza desde o fosso horizon 4 reforço de chassi de corrida nesses carros tração traseira porque dá um pouco mais de estabilidade e fica um pouco mais pesado mas esse carro aqui os carros awd da classe s1 não chega nem perto desse carro aqui o nível dele de peso e de potência tá um absurdo isso aqui é bugado redução de peso ainda dá para colocar redução de peso de corrida nesse carro aqui se isso aqui não for bug eu não sei o que que é depois eu vou trazer outros carros igual esse aqui para você ter um desempenho top na expansão da hot wheels agora eu vou te mostrar a configuração de tunagem eu deixei a pressão de pneu um pouco mais baixa mas é que a a gente usa 1.7 1.8 eu gostei dessa configuração aqui nas escalas de marcha só dá para gente mexer na transmissão final porque ele não tem transmissão de corrida mas as escalas de marchas estão bem distribuídas bem escalonadas aqui na parte de alinhamento eu peguei essa dica aqui com o dan da gfr os tração traseira o pessoal tá utilizando aqui 00 que é uma coisa assim sem lógica né convergência padrão o ângulo do caster você pode deixar de 6.5 até 7 barra estabilizador estou utilizando dessa forma que eu gostei do desempenho do carro utilizando assim molas eu deixei nessa configuração aqui altura do carro bem alto se você quiser deixar mais baixo pode até deixar só que você vai perder desempenho então é melhor deixar alto amortecimento padrãozinho aerodinâmica não dá para mexer porque a gente não colocou para choque do fusa nem aerofólio do fusa freio desse carro original não dá para mexer diferencial deixei nessa configuração não gosto de deixar aceleração muito alta e a desaceleração deixo num 10 então aqui é só você apertar o botão do gerenciador de configuração manda salvar coloca algum nome eu coloquei o nome desse carro aqui de hot wheels top 16 porque ele conseguiu pegar o top 16 do mundo quando eu testei esse carro no modo rivais eu vou te mostrar lá um carro awd não chega nem perto disso aqui então vou deixar para você uma corrida online que eu fiz com esse carro e o modo rivais que ele pegou top 16 se você quiser bater esse tempo fica à vontade lembrando que eu vou trazer mais carros durante a semana e pra você beleza então Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aí foi cagada, essa curva aí. Errei aqui. Errei aqui. Errei aqui. Tá maluco, velho? Vamos olhar aqui no rivais em que posição que eu fiquei. Top 16. Caraca, toda hora eu vim aqui e bate o tempo, velho. Que era pra mim ter baixado isso aí, ó. E é só os Honda GT e esse Jaguar. E nós vamos ter que fazer ele. Você viu que na corrida online eu errei um pouco ali, considerável, porque eu já peguei o jogo de cara e já fui pro modo online. Mas de lá pra cá, nós já estamos na segunda semana praticamente, eu já melhorei bastante. Os carros tração traseira aqui no Forza Horizon 5 tá bem fácil de segurar porque a pista é muito grudada. E a pista é tão grudada que os carros tração nas quatro rodas não estão andando tão bem. Por isso que as configurações de tonagem aqui é totalmente diferente do Horizon México. Então eu recomendo você testar. Lembrando que é bom utilizar o câmbio manual. Depois eu vou trazer umas dicas de largada aqui e de curvas na expansão da Hot Wheels. Então fica ligado aí no canal. E pra finalizar, eu gostaria de agradecer todos os amigos que estão consumindo os produtos da Overclock com o meu cupom que está na descrição. Pra quem não sabe, esse é um produto que te dá mais concentração, mais foco, disposição durante o dia pra você estudar. Pra você que gosta de treinar no competitivo vários jogos, isso aqui é um produto muito bom. Vários seguidores do canal estão consumindo e já abandonaram o Energético porque é um produto 100% natural. Um produto saudável, não tem contraindicação. Aqui você tem as informações do pessoal que consome esse produto. Tem muita coisa aqui pra você aprender sobre esse produto aqui que é cheio de vitaminas. Tem a tabela nutricional, tem comparação com o energético. Então se despertou algum interesse em conhecer esse produto, o link tá na descrição. Se você resolveu adquirir, utilize o meu cupom que te dá 10% de desconto e você ajuda o canal. Beleza? Até o próximo vídeo.